.com.br. Ale Oliveira, sua visão do jogo, sua opinião, porque o Fortaleza venceu o Atlético. Ale? Jogo esquisito, viu, Cirilo? Porque o Atlético começa muito à vontade o jogo. Eu lembro de responder ao caixa, né? Que o jogo tava tranquilo, tocando a bola. O Fortaleza aparecia até com medo do galo, né? Com muito respeito, né? Porque marcava atrás, o Atlético ficava com a bola e ia criando ali uma oportunidade ou outra. Foi assim com o Iorra, foi assim com o Hulk, mas muita vontade. Daí, com mais ou menos 20 minutos do primeiro período, o Fortaleza sai um pouco. E aí dá um contra-ataque pro Atlético. Então, o Atlético sempre foi superior no primeiro período. Mas sem jogar um grande futebol. Tanto que a gente teve muita dificuldade de apontar o destaque do primeiro tempo. Não tinha um jogador individualmente que chamasse a atenção. E isso, evidentemente, faz a diferença, né? Porque é um cara que chama uma responsabilidade, que faz uma jogada inesperada, que surpreende. A gente falou até disso, né? Precisa fazer a jogada que surpreende. E isso não aconteceu. Começa o segundo tempo, o Atlético continua criando, né? Criou, talvez, a principal do segundo período, tirando o gol. Com o próprio Hulk, poderia ter servido o Paulinho. E aí, numa bola isolada ali, uma bola que bate ainda na defesa, né? No Jamerson. Envolve o Sarávia, que a gente falou que deveria ter saído do jogo, inclusive. Que perde no alto, que não ataca a bola. Depois o Jamerson não ataca a bola. Aí o Filipão começa a fazer alguns movimentos, que normalmente ele não faria. Vamos supor que o Atlético não tivesse uma super decisão contra o Libertar na terça-feira. Eu acho que talvez ele não colocaria o Rabelo pra jogar, né? Não tiraria o Hulk, não tiraria o Zaratio. Enfim, ele foi fazendo alguns movimentos que deram a impressão que ele já estava pensando na terça-feira. E aí o Edenilson participa da jogada, né? Chuta essa bola. E o Kardec coloca pra dentro, mas na sequência o Sarávia. Estamos falando de novo do Sarávia, que ficou... Se não fosse o árbitro, teria que ficar o jogo inteiro no campo. Jogou muito mal. Acaba cometendo uma falta, que o Mareff já explicou. Mas eu acho que ele tinha condição de correr com o Kaleb. Porque o Kaleb estava muito longe do gol. Vai correndo, dá a chance de uma cobertura. Mas não, ele fez a falta e ali praticamente matou o jogo. Mas jogo muito esquisito. Muito esquisito. Não parecia confortável pro Galo. Aí toma os dois gols, meio que desistiu do jogo, nas alterações. Também dentro de campo o Fortaleza começou a ficar à vontade. Faz o gol no finalzinho. E mais tarde demais pra se recuperar. Não foi um bom jogo do Atlético. Não foram boas as decisões do Felipão. E principalmente, individualmente, o Galo não jogou bem. Talvez até de forma inconsciente, pensando na decisão de terça-feira. Cirilo. Este além...